Vamos ligar agora o notch e vamos ver como é que aparece essa tela. Dependendo da posição que fica a tela, aparecem alguns erros na imagem que logo estabilizam também dependendo da posição que tu adapta a tela. Não é o ideal, o ideal é quem adquirir ele, consertar ou trocar o cabo flat, mas pode ver, dá a imagem no LCD, o problema não é o LCD, está ligando, vamos ver se aparece a falhazinha não, para terem uma ideia, aí no meio tem umas falhas, isso tudo pode sumir e dependendo da posição que fica a tela do monitor, olha, tem umas falhas que estabilizam. É isso aqui.